Fala meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E bem, estamos nas semanas aí de promoções, né? E pelo menos nas promoções de jogos, a gente não tem aquilo deles aumentarem muito o preço e depois abaixarem, pelo menos não nas plataformas digitais. Então, aqui vão alguns jogos nas três principais plataformas aí que estão com excelentes preços pra você pegar preços baratos até demais. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, se você puder apoiar com o like, se inscreve no canal, eu agradeço muito. Pega o banquinho e vem com nós. Vamos começar com a Steam, que está tendo ótimas promoções mesmo, que vão durar até amanhã, a partir do dia de hoje. Então, tem um tempo limitado aí, aproveita. Começando com o Dark Souls 2, School of the Four Seen. Vem o Dark Souls 2, né? O jogo da franquia Souls. Esse que, inclusive, está o mais barato de todos da franquia. E ele está custando apenas 20 reais. E você vai levar ele, né? E as suas DLCs, que são incríveis, são três DLCs no jogo no total, por esse precinho. Então, é um jogo legal. Se você ainda não teve a oportunidade de jogar, vale a pena. É um jogo com uma dificuldade um pouco elevada, se você nunca jogou um jogo Souls. Mas que é bem divertido, principalmente as DLCs. Esse jogo é muito bom e por 20 reais é bem baratinho mesmo. Indo aqui pelo melhor jogo do Batman, pra mim. Batman Arkham Origins. Mano, simplesmente fenomenal a história desse jogo. E é ótimo pra você que não jogou, né? E você que nunca jogou um jogo da franquia Arkham do Batman. Porque esse aqui é basicamente a origem. O Batman é meio inexperiente ainda. Porém, com toda aquela mecânica que os jogos do Batman já tinham. Muito bom, com personagens inimigos. Excelente. Custando nove reaisinhos, velho. Esse jogo tá excelente no preço. Talvez você não ache o preço melhor que esse. Porque está absurdo de barato, cara. É muito bizarro isso aqui. E é um jogaço. Indo aqui pro próximo, Salt and Sanctuary. Talvez o melhor jogo inspirado em Dark Souls. Porém aqui com elementos de Metroidvania. Um jogo em plataforma. Com uma série gigantesca de armas. Sete de armadura pra você escolher. Então, pra mim, o fenomenal desse jogo é justamente isso, né? Além dos chefes que serem muito legais, o cenário. A variedade de itens que você tem pra equipar e builds pra montar o seu personagem. É um jogo que não pode faltar se você gosta desse gênero. Ou se você gosta também de um Metroidvania. E por oito reais também é muito pouco. Temos também o Resident Evil 3. Que agora está custando quarenta e dois reais. Tá muito baratinho porque é um lançamento desse ano. E era aquele jogo que eu falei, né? É um jogo bom, mas que não valia o preço de lançamento dele. E agora que está caindo quarenta e dois reais. Com certeza vale a experiência de jogar Resident Evil 3. Ele é um jogo que não é muito longo. Se você for jogar apenas uma vez, né? E esse foi uma das maiores críticas dele. Um dos maiores problemas. Mas que por quarenta e dois reais já vale a pena. Porque é um jogo bonito. É um jogo assustador. Divertido. Era um jogo que era bom. Só não valia aquele preço na época. E agora está valendo. E indo aqui também pra Steam. Só que na Grim & Game. Clique no link na descrição aí da Grim & Game aqui do canal. Você vai ser levado pra lá. E eles tem alguns jogos que são mais baratos que na Steam. Mas que você ativa na Steam. Eles fazem essa bruxaria mesmo. E por exemplo. Tem o Control. A versão Ultimate. Que está a cinquenta e oito pilas. Na Grim & Game. E na Steam a promoção dele está por sessenta e quatro reais. Só se a diferença de preço. Você compra praticamente um Salting Sanctuary. Aqui da lista que está oito reais. Então você economiza um pouco. E dá pra às vezes comprar um jogo menor. Graças a isso. E você vai ter o jogo na Steam da mesma forma. Eles te mandam aqui certinho. Bioshock também. Ultimate Collection. Está mais barato que na Steam. Custando vinte e um reais na Grim & Game. E são os três jogos do Bioshock. O primeiro. O segundo. E o Infinity. E que também. São jogos incríveis de primeira pessoa. Com uma história mega confusa. Que explode a mente. E que é muito legal. Toda atmosfera de Bioshock. Vale muito a pena. Então acesse o link da Grim & Game. Que você vai estar ajudando o canal. Se você quiser comprar por lá também. Qualquer jogo que ativa na Steam. Que esteja até o mesmo preço. Compre que você vai estar até ajudando aqui o canal. E é um site de extrema confiança. E eu nunca faço isso. Mas como está tendo tanta promoção. Vamos aqui para algumas da Epic. Porém com um pequeno detalhe. Eu selecionei. Ou jogos exclusivos da Epic. Ou jogos que na Epic estão mais baratos. Que na Steam. Beleza? E se você for comprar lá. Não se esqueça. Na hora da compra. Para pedir a tag de criador. Coloca. Rádio Samanotto 4. Qualquer jogo que você for comprar. Ou até esses jogos aqui. Que eu estou falando. Que você também vai estar ajudando o canal. É muito rápido. Enfim. Temos aqui o jogo Celeste. Está custando nove reais. Um jogo de plataforma. Com obstáculos. Com uma história cativante. Uma ambientação muito bonita. Uma trilha sonora fenomenal. Esse jogo aqui. Eu gostei tanto de jogar ele. Que dá até dor no dedo. Porque ele é um jogo. Que você repete bastante. Passando. Passando alguns obstáculos. Da tela. Mas a cada vez que você vai jogando. Ele vai apresentando coisas novas para você. O que não torna o jogo enjoativo. E mega gostoso de jogar. É um dos indies. Mais aí carismáticos. Que a gente tem. Está apenas nove reais. Muito baratinho. Também temos o jogo Abzu. Está apenas onze reais. Na Epic. E é um jogo. De exploração. No fundo do mar. Mais ou menos. Igual a Journey. Só que no fundo do mar. Então é um jogo que você vai passar por cenários bonitos. Você vai resolver puzzles. Você simplesmente vai explorar o cenário. Naquela ambientação fenomenal. Eu simplesmente adoro coisa embaixo d'água. E esse jogo. Ele pode proporcionar isso. Que é bem legal. E por último. Nós temos o jogo Man Eater. Que é basicamente. Joguito do tubarão. Tacando terror na sessão da tarde. É um jogo também. Recém lançado. E que está com um desconto bom. Ele é exclusivo da Epic Games. E está saindo. Por 44 reais. Também. Está com um bom desconto. Beleza? Então. Esses daí são os jogos da Epic. Na Grim & Game também você tem. Clicando no link na descrição para ajudar a gente. Ou simplesmente na Steam. Conforme eu falei aqui. Então vamos para a próxima plataforma. Rindo para o PS4. Infelizmente não está tão poderoso como a Steam. Steam dá um show em promoção. Mas temos alguns jogos aqui. Interessantes aí. Das promoções de Boreca Friday. De fim de ano. E simplesmente vamos iniciar aqui com Watch Dogs. Dois que está custando 39 reais. E bem. Joguzios da Yubi Yubi. Realmente vale a pena depois de um ano. Que já está esse bagulho corrigido e tal. E Watch Dogs 2. Ele é melhor que o primeiro. Ele é um jogo de mundo aberto. Com aquela temática toda de hacker. Você hackear. Descobrir mais sobre a vida das pessoas. E ele é um jogo legal. Vale a pena você procurar umas reviews. Se você se interessar por ele. Porque ele é um jogo de mundo aberto. Tem toda aquela questão. Que jogos de mundo aberto. Tendem a ser maiores. Então você vai pagar 39 reais. Para jogar um jogo. Por um tempo maior que muitos outros jogos. Então é interessante. Está para um preço bem em conta sim. Em sequência temos o Spyro Triology. Que está custando 61 reais. É um remake do Spyro. É um jogo de plataforma muito legal. Divertido. E são 3 jogos em 1. Então você vai jogar aqueles 3 jogos clássicos. Do Playstation 1. Que agora foram totalmente refeitos graficamente. Está muito bonito o jogo. E você vai pagar 61 reais. Para levar 3 jogos. Com um tempo de duração muito legal. Dá para jogar bastante. E vale a pena. É uma franquia que eu gosto bastante inclusive. E por último nós temos o The Surge. Que está custando 24 reais. Dos mesmos criadores de Lords of the Fallen. Mas eu já deixo aquele meu aviso. É um jogo que eu gosto. Legal. Mas talvez não seja um jogo para todos. É um jogo que o personagem tem aquele peso. Em bases robóticas. Que deixa talvez ele um combate bem mais pesado. Mais lento. Mas ele tem as mecânicas de você atacar inimigos. Por partes que ele tem. Então tem inimigo que as vezes tem uma fraqueza na cabeça. Se seleciona só atacar a cabeça. Ou atacar o braço. É bem legal o jogo. Para quem gosta desse tipo. De jogo futurístico. Com combate meio Souls. Mas já aviso que não é para todo mundo. Mas está para um precinho barato. 24 reais. Aí. E por último. Vamos agora para as promoções. Lá na caixa verde no Xbox. Nós temos Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm 4. Custando apenas 31 reais. Para quem curte Naruto. Curte o joguinho de luta. Curte também o jogo que tem um modo história. Que acompanha basicamente. O anime. É um jogo legal. Temos aqui Skyrim. A versão Special Edition. Custando 36 reais. Skyrim é aquele jogo. Que muita gente já ouviu falar. Mas tem muitos que não jogaram ainda. E eu recomendo. Se você nunca jogou Skyrim. Cara. Aproveita para jogar. É um jogo muito bom. É um jogo imersivo. Que você vai jogar por muito tempo. Muito tempo mesmo. Tipo. Talvez 200 horas. Se você realmente gostar do jogo. E bem. 200 horas. Por 36 reais. Eu acho que é um bom negócio. É um jogo. Talvez um pouco mais antiguinho. Sim. Mas. Que vale a pena. Ele está ali. Um remaster. Melhores resoluções. Então. É legal. Para jogar. E por último. Nós temos aqui. O Prey. Que está custando 21 reais. Um jogo. Onde você passa. Numa estação espacial. Que é tão grande. Que é meio considerado. Um jogo de mundo aberto. Onde você tem. Inimigos alienígenas. Você tem. Armas. Variedades de armas. E mecânicas. De você explorar. Formas incríveis. De você conseguir. Caminhos diferentes. Para alcançar. O mesmo objetivo. As vezes que outra pessoa. Então. Você tem essa liberdade. De exploração. Que é bem legal. É um jogo bem divertido. Criativo. E que está. Muito baratinho. E você vai passar. Também. Um tempo bem legal. Jogando isso aqui. Cara. Se há 30% de desconto. Por 21 reais. É show. E meus queridos. Nesse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado. Pela atenção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.